Tá, vamos pegar a reposição, adios pra vocês, voltem sempre, acho que um deles tava em marcha se eu não me engano, não tava não. Põe a carruagem flamejante, coloca aqui, coloca aqui. Maravilhoso, mágico, maravilhoso. Um lótus de violência. Aproveita essa oportunidade pra pegar essas minas aqui de Nanyang. Só vou pegar aqui os horrores que eu perdi. Pega também mais um ensinador. Só pra ajudar a nossa vida aí. Esse exército tá meio abandonado aqui do McTicken, mas o outro ele tá mais na zona de frente, né? Linha de frente. Zona de frente é foda, juntei zona de fogo com linha de frente. Vai sair zona de frente. Pode melhorar esse equipamento da reina da província. Ó amiguinho, você não quer fazer aliança militar comigo não? Quero melhorar o Outpost aí, na moral. Banda dos Kurgan estão muito afim, velho. Você está por um bebê? Entendeu? Dominância! Eu só ameaço essa estratégica por quê pra você, mano? A gente é aliado, cara. Ai meu Deus. Lógica. E aí, você vai ser. É. É. Que coisa! Nossa, essa divisória é de uma região com mega corrupção, por uma que não tem nada, tá bizarro, né? Porque é engraçado que o Tariff ele fica postando aqueles memes lá de Warhammer, né, zoando as paradas do jogo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, e oxi, nossa, olha a volta, sim, o que me deu, só pra atacar aqui, gente, meu Deus do céu, enfim, e aí no Discord lá da Creative Assembly, que fica os criadores de conteúdo conversando, nossa, ele fica descendo a lenha ali 24 horas. É engraçado, cara. E aí, Lothar. Boa, garoto. Recupensa sombria. Chegou a hora dos santos fiéis, recebemos uma recupensa pelo B-Gens. O arquiteto destino vai mergulhar uma grande garra no poço, aqui da garra já vem. Ahn, crescimento em todas as províncias. Domínio da manipulação. Direto das sombras ele observa. Ele vê as trevas portuguesas mentiras. Ele puxa fios invisíveis, invoca tumulto e revolta. Construção das coisas. Parar facção. Isso aí é bom. Glorificado é o Tzint. Essa hoja demoníaca deixa um rastro de manipulação e destruição por onde passa. Tzint previu que o destrago será ainda maior. Caso o Hothropo seja liderado com os transmissais mais glorificados dele. Senhor das Plumas, vamo lá. Ae, tinha pedido pra colocar aqui. É... Era o Vidente evoluído. É o Rur, né? Rur. É, eu também acho que não deveria trocar, não. Só evoluído. Infelizmente, por mod, alguém deve fazer isso depois. Mas, por enquanto, a gente... Tem que aguentar essa coisa, né? Vou dizer a manutenção aqui. Chamada pela transformação. A promessa da transformação que talvez seja só mais um tempo cruel e dos piores garante que as forças do Tzint... O quê? De Tzint Net? Quê? Tzint Net? O que é isso? A companhia telefônica de internet do Tzint, velho? Escreveram errado isso aqui, não é possível, velho. Tzint Net? Ok, tá. Enfim, é isso aí. A nova fase começa. Vamos colocar... Foco de conjuração. Vai ter recarga de poder em área. Pode ser. Só porque eu não usei isso aí nenhum. Se for net é lixo, eu nunca tive, então não sei. Não sei nada, já vi muita gente falando mal mesmo. E por algum motivo eu perdi metade do meu movimento de campanha ao ser substituído. Então, tá bom, né? Compreensível, eu tenho um bom dia. Vou voltar pra minha região aqui. O que é o Peugeot? Faltou o Vidente, né? O Vidente. O Vidente. É a Skynet, Zanj. Só que 40 minutos no passado. Foda. Vamos, o Kairos. Vamos atacar aqui. Sinceramente, eu não vou lutar não, mano. Agora, mal preguiça. Só o que vocês vão perder é a credicina maldita lá do cara usando a pokebola Não aguento mais essa batalha aqui Estou cansado, cansado Erson não está morto O peiro ainda se conecta com a vida Tentamente, o sangue de Deus, para romper uma cursa Muito tempo, eu fui preso no shadow Finalmente, meu corpo se torna Flesh to tear, pequeno demon. Quando eu estou liberado, você saberá o rei de um Deus. Os cães da Forge são fortes e você cresce forte. A nossa jornada não é completa. O Senhor dos Shadows é um shadow mais. Com sua curva, ele pode seguir o seu desejo de arrependimento. O seu desejo de arrependimento e dominar o mundo. Bom. Outra alma é a nossa, contada dentro do Atonitrix. Seria muito mais fácil se pudermos coletar a essência de qualquer daemônio. Mas uma verdadeira alma só vem de aqueles com origens mortais. Isso é por isso que precisamos lutar os princes daemônios. Para as suas ações de alma. Não importa o quão loucura, vem de uma criatura que já era uma vez mortal. Então, para completar essa grande tarefa, devemos procurar mais dois princes daemônios. O que é o seu desejo de arrependimento? Estamos livres de novo, Kairos, para brincar. Então, já que o Kulgaf aparentemente está sofrendo ali, ele está com pouquíssima cidade. Ele está com uma cidade só. Não tem porque eu ir lá ajudar, não precisa. Não me engane! Minha poder cresce! Eu heraldo a mudança! Você pode virar crítico social foda! Ela é serventos! Master, aqui! Marche! A rebelião está pesada! Vamos ver, vamos ver como vai sair a situação ali. Vou aumentar seu exército aqui meu consagrado, porque precisamos. Encontre-os! Precisa-os! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nome do cara é Mingau Não tem como tancar Me desculpa O nome do cara é Mingau Nem fudendo Os ogros realmente Atravessaram a montanha inteira Pra chegar em mim Esses orcs são patéticos Patéticos Ogros 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 O que é aquele simbolo De um ossinho ali na cidade mesmo? Vai rebelião Ogros 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 Não estão Eu tenho um pouco Emporre a magia! Cadê? Deixa eu ver qual é que é desse mapa aqui São duas pontes no povoado Três pontes no povoado E duas por fora Bacana! Isso aqui eu não lutei ainda não Meia bacaninha! Vamos desse meio aqui Só fritando todo mundo com os incineradores E é isso Se alguém vem Eu vou escutá-los Eu vou escutá-los Até morrer Não mexam, não mexam Obrigado Eu vou escutá-los Primeiramente aqui para incomodar as amiguinhas Eu vou escutá-los Carrega-los! Eu vou escutá-los Eu vou escutá-los Não mexam Não mexam Eu vou escutá-los Eu vou escutá-los Vamos aproveitar para invadir ali. Levanta o voo, passaralho. Sua vontade! Sua vontade! Esses caras têm armadura? Tiram a armadura deles. Pegarem esses caras aqui. O que vai me sentir? É o mesmo objetivo! Fecham seu espírito! Ae, foto! Sai dai, passaralho! Sai dai, passaralho! Se eu passar os acineradores é que vocês estão fugidos, velho! Ae, passaralho! Ae, passaralho! Sveid me, Taubeba! Ae! Frata ruptada! Iоко! Seja preocupado! Eu pergunto o nome da princesa! Carga meus amiguinhos aqui! Vejo vocês para cá! Não, não, não! Rick, nós estamos em seus olhos! Calma aí, passaralho! Aqui é aliado, velho! Está desesperado, bicho! Carga! Não! 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 Eu não quero aqui vocês! Não! 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 Melhor balne! Carga e voltem! Com licença! Eu volto! Ok Aqui não dá para melhorar o livro? Acho que não dá, né? Está melhorando já Show de bola. Então melhoro esse aqui agora que eu já consegui o negócio que eu queria Para aumentar a nossa renda aí Pode me dar essa daqui também E aí amiguinho, eu ataquei um Eu vou estar no estande de Kataia aqui Se eu já gosto de mim mais... Continua na mesma, né? Pô, é tão difícil Kukugaf você me adorava, quando eu estava jogando com ele Nossa, meu amiguinho tizinte ali, tadinho Esse cara brinde tacando até a mãe em cima do cara Tchau 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 Eu não sei ver que povoado está indo para cima, mas vai na fé, amigo. Nós somos como um. Veja o seu caminho. Eu não estou repondo nada aqui. Nada, nada, nada. Isso serve para nós. Você tem que recuperar esse estado doi. Realmente a reposição aqui é horrível. Eu tenho uma reposição de barreira aqui só. Realmente essa reposição de barreira afeta nossos exércitos na barra de vida. É bem inútil ter só reposição de barreira e você pegar esses lugares que a reposição para você é negativa. Pode melhorar esse aqui para o level 4, aumenta ainda mais a renda. O que a gente pode fazer aqui no terceiro povoado? Vamos ver. Esse povoado aqui tem um exército que perto não compensa. Esse povoado aqui tem esse exército que perto não compensa. Meus digníssimos homens feras. Vocês que devastaram isso aqui? Se vocês que devastaram aquele ali, apenas respeito, mano. O cara aqui é a Zorn. Mas 1.800 aqui não dá. 3.000 aqui também não dá. Tá muito caro das datas pros meus amiguinhos. Só uma esfera agora, hein. Tô gostando disso não. Olha isso, 2.400. 3.000. 6.000. Cacetolas, mano. Eu posso passar até a capital. Mano, imagine você. Imagine você neste momento. Você aí. Um cataneano como qualquer outro que está aí. Um camponês plantando arroz. Você conhece uma entidade conhecida como Imperador Dragão. Assim, mano. Imperador Dragão é tão sinistro. O cara chegou antes dos deuses, velho. O cara é foda. O maluco, mano. Protege Katai dormindo, velho. Não precisa fazer nada. Aí chega Tzint. Pou. A cidade do Imperador Dragão agora é do... Homensfera ali, ó. Plau. Foda-se. E você não pode fazer nada. Gente, que absurdo. Definitivamente vou fazer isso, mas... Que absurdo. Dá pra jogar com uma facção de ovos na cidade. Por muito pouco não dá pra jogar pra uma facção de Tzint ali aliada. Se eu conseguisse transformar as escribas em vassalo, velho. Ia resolver todos os meus problemas econômicos. O problema é fazer isso, né? É mais fácil confederar que fazer vassalo. É isso aí. Vê se os ogros vêm pra cima do exército do Kairos agora e a gente vai pra aquela cidade de Pomei ali. A espada infinita revela o seu destino. Pois não, Kugaf, meu cara, amiguinho. O que me ofereces hoje? Tratada de paz por ser 150? É, muito pouco. Muito pouco. No mínimo, 2 mil, velho. É só não te matei agora porque eu to realmente me divertindo por estar aqui no Kataia ali, velho. Estaria me divertindo mais se eu conseguisse passar a cidade ali de Nangal pro meu aliado do caos, mas infelizmente não foi possível. Olha o Mingau, o Mingau tá avançando, hein? Você tem conta que é o cereal? Fodeu, velho. Mingau, cereal. Olho no lance! O inimigo falhou! O inimigo, ae É, amiguinho. Apenas lamento por você, viu. Os meus solteadores também lamento que eles morreram. Sim, é. Tá bom, tá bom. Mãos do Destino Sempre soube que esse dia chegaria Uma grande guerra contra a legião da decadência E você liderando os exércitos da transformação Finalmente você pode utilizar um dos rips inscritos nas palmas das suas mãos No momento da sua criação Mas saiba que o outro desaparecerá Não estou enfrentando nenhuma facção Nurglana Mas eu vou colocar mais força pro projeto Emboscadeiro Os inimigos ficam sempre com o pé atrás Mas saiba que esse indivíduo pode estar preparando o boss de qualquer momento Passou vários turnos na atitude de emboscada Foi só doido Pode colocar aqui Pode colocar a chance de emboscada Ok Pode colocar Canalizador arcano O cara está entrando no reino agora Armadura do vazio Deve ser frustrante testemunhar sua arma Atravessar o oponente sem causar dano algum Recinção física mais 10% Bloqueio atributo causa pavor Ok Alcança aqui Alcançamos Mas Tem um exército full aqui de Katai Não sei se valeria a pena Atacar ali agora Se não tivesse até Compensaria devastar outro portão E aí Nicolas Boa noite Tudo bem Eu posso atacar aqui também Eu tenho o Paul Mayer Mas aí esse cara volta em marcha e ataca a gente No mesmo turno Mas aí esse cara volta em marcha e ataca a gente No mesmo turno Humm Falou Eft Boa noite Fala pela presença Eu sou exaltado Pode mudar isso aqui para o level 3 Porque a cidade está level 5 ali Não tem necessidade Pode tirar o negócio que dá crescimento e reposição Colocar o que dá dinheiro É muito melhor Aqui também está o de crescimento Tira também Se bem que já está o de renda aí também Não, pode tirar Tem outro que dá renda gerada E é isso Vamos ver se dá certo a bait 60% de chance Olha lá Olha lá Esse aqui eu vou até lutar né Esse aqui vai ser um atropelo do caramba Bora Eles vão querer correr Vão querer correr Está aqui a marcação Agora se eles vão conseguir É outra história Que ós Que ós Que ós Que ós Quoch Que ós Que ós Que ós Vão Vem! 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 Bota esses demônios em 30 segundos no Rio de Janeiro para ver se eles não sofrem de atrito. Acho que eles vão sofrer de outras coisas, mas atrito vai ser o melhor dos problemas. Vou colocar aqui. Começa. Você vai ficar aqui. Todos vocês podem atirar em um grupo que vocês achem melhor. Se eles não saem correndo, tanto faz. O importante é destruir todo mundo de projeto. Vocês pegam as cavalarias aqui. Pegam esses balão voador. Na teoria o balão não deve ganhar de vocês, mas vai que aconteça. Eu... ...o brilho. O brilho da sua resistência. Eu... ...o brilho. Seguem com os teus. Que os cara queriam fugir? Eu não tomei, eu não tomei. No redor, eu não tomei. É um desastre, você é um desastre. Eu não tomei. Eu não tomei. Eu não tomei. Eu não tomei. Vou mandar alguém pegar o canhão, olha que ele está acertando o meu herói, para variar. Dá uma olhada na bagunça aqui, vai um pouquinho. Essa animação eu não tinha visto ainda não, hein. Nenhum deles foi para a linha, não entendi. Foi só um canal bom, só que eles queriam fugir. Caiu o balãozinho. O caos morre. Isso... será... O caos morreu. O caos morreu... O caos morreram. O caos morreram. Eu sempre esqueci de usar essa parada aqui. Quase, quase. Agora vai cair, agora vai cair. Ae, igual no trailer em. Igual no trailer de Katai. Aquece! Ataca! A destruição. A destruição. Vamos jogar o cara na linha e é foda. Acho que é isso. Ah, tem esse cara aqui ainda. Ganheiro de Jade aqui, besteiros no escudo. Sobrou dois e já era. Reposição ignorante, vamos pegar. Não ocupa esse portão, rapaz. Não faça isso. Fala Gaminon, boa noite. Vai lá pela presença. Fala Gaminon. Fala Gaminon. Fala Gaminon. Fala Gaminon. Para o seu rumo. Lá vem o dinheiro grátis. Sempre. Clássico. Próximo turno ele pede aliança também pagando mil. Helmo da Discord. Esse Helmo da Discord surrada é um Helmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturba qualquer agressor. Armadura mais 10 e habilidade de Amo da Discord. Talismã da Preservação. Reluzente Talismã da Preservação. Conforme o portador é capaz de resistir a ferimentos fatais. Vitória contra Katai. Por mais o misticismo celestial e o poder marcial que possuam, os dragões e seus respectivos lacaios sofreram uma derrota tão intensa que é pouco provável que voltem a luta tão cedo. A liderança mais cedo é lutar contra Katai. Ok. Minholas e abundância. Os escribas são tomados por um frenesi. Acho que é o que... É o que eles ficam virando a página e o cérebro explode depois. Isso eu já li já. Ok. Pode colocar relâmpago. E vamos colocar para fazer a manutenção. É pior que aqui a reposição dele parece normal, mas na cidade não tem nenhuma função da reposição. Só reposição de barreira. É estranho isso. Sendo que a barreira está sempre full. É tipo munição. É tipo munição. É tipo munição. É tipo munição. Entra aí. Você está após uma bebida, uma fita de luta ou um bote. Mas acho que aqui eu pago pela aliança não dá né. Eu vou passar um minuto. O que ele pode ser teu porção? Eu vou pegar a Pomei primeiro. O portão eu já estou aqui dentro e não tem diferença nenhuma pegar o portão agora. Vou deixar conseguir umas torres de cerco para a gente poder botar a galera lá mais fácil, embora também tenha um monte de projéticos. E é toda necessidade. Passa os horrores aí que você recrutou. Eu recrutei dois horrores rosa, mas vou passar esse glorificado e um rosa normal. Você vê? Reduz a malatenção. Isso ajuda minhas ameaças. Cães dourados... Acho que não vou esperar não, na real. Quantos talentos de pilhagem aqui? Só 4.000? Acho que não vou fazer isso melhor. É poder resolver o tomate, se não perder nada. Aparentemente. Frédio... Como eu vou! Ele pode ter apostado os pontos dele e ter caído pro Nick Ou ter mudado o Nick Pedra da Alvorada Pedra preciosa que brilha aquela Alvorada Diz que o portador é descuadada por um campo invisível Ok Mas não sei também, faz tempo que não aparece aí Eu não sei também, faz tempo que não aparece aí Eu realmente não sei Tem uma sumida Mas ele tá no Discord lá Quer coisa, se não toque pra ele Se quiser saber Grimorios 1 por turno Não me ajuda muito Coloca a Relâmpaga e depois eu coloco o TMD Renomado Mas graças ao nosso queridíssimo Vidente aí Que ficou atrapalhando o Katai aqui Estamos agora dentro de Katai definitivamente Aqui eu falei que ia construir um negócio pra aumentar a renda né? Esse daqui Não é esse? Acho que eu confundi as construções ainda hein Aí é foda É, de controle até que é boa de colocar Colocar de controle Tá tudo no máximo mesmo já De level não tem porque colocar outra coisa É, nessa daqui acho que eu não tinha colocado ainda Banha de renda Melhor aqui a obsidiana Aumentar a renda da província Se bem que Tira esse daqui Melhor aqui o Ninho do Urubu pro level 4 Melhor aqui o Ninho do Urubu pro level 4 Cadê os Guerreiros do Caos meu filho Esse cara tá me tirando muito velho E só piora a relação Quanto mais eu bato em Katai piora a relação Não entendo isso O cara odeia Katai Como é que piora a relação Eternos Tira esse negócio daqui Não tem que não, deixa só repara com o sonho Tira esse negócio daqui Acho que a vida dos caras ficou laranja Agora é normal O cara pegou o portão né velho Não é brincadeira Tudo isso porque meus aliados do caos são uns incompetentes Eu acho que fica olhando pro portão destruído E vejo passar que nem uma máquina Com ódio Conexão Não tem que ver Tecnologia pesquisada Foco de Thaumaturgia Os ventos da magia estão uma miríade de cores indescritíveis Enquanto em algum lugar distante O Corvo ri Reserva de poder dos ventos de magia mais 3% Para aumentar para todos os exércitos Botei o meu ouvido, show. Tá, Kairos, pra onde vou te mandar agora? Acho que vou devastar outro portão aqui, velho. E o fita. Nós já sabemos o fita. Eu vou devastar direto. Vamos lá. Nós vimos a eternidade. Todas as intenções e propósitos. Para alguém como Kairos que adquiriu conhecimento absoluto sobre tudo, nada escapa a compreensão. Incluído com a informação das coisas ao menos 100% para revelar intenções da facção. Revelar intenções da facção? O que é isso? Minha força cresceu. Minha força cresceu. Exibe as intenções atuais do exército de uma facção. Ah, meio bosta, né? Mas vou colocar. Só que eu tenho que colocar aquele denomado depois. Mas achei meio bosta. Não, mas não, não. Mas achei meio bosta. Não, não. Mas achei meio bosta. Não, não. Não, não. Mas achei meio bosta. Não... Pode colocar. Não, não. Não, não. Não, não... Mas achei meio bosta. A questão de crescimento não vai ajudar nada Esse nível dos recrutas é global? Não faz daqui velho Aqui pode melhorar esse, melhorar a guarnição Pomei pode para o level 3 para disparar golpes antes índia aqui Não tem quase nada, surpreendentemente já que eu estou aqui há um bom tempo Me falta dinheiros para fazer um exercício ali e bater nesse exercício de Nurgle Mas só tem Nurglems ali também E a Miewing apareceu bem no momento em que estou com o exercício machucado Seu realidade é nossa para carregar e sua para aproveitar Isso é só as tropas, ok O Bando dos Corks está confuso, o que está acontecendo? O Bando dos Corks está caindo, eles não estão fazendo nada O propósito deles de resistência é derrubar a muralha. Quando a muralha cai, eles param de funcionar. A Zé está bem machucada também, mas aqui eu não vou repor nada se ela atacar. Vem pra cá. Tem alguma coisa que ajude aqui a reposição? Não. A gente pode fazer isso aqui pra dar atrição nela por um turno. E é aqui que eu posso fazer... Parar facção sendo interessante, gasta pouquinho. Conduzir. Parar facção. Eu tenho grimora pra gastar e não posso gastar. O negócio que tira 100% da intenção é... Custa 2 o negócio. Custa 2 o negócio que eu faço. Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Pode colocar redução de manutenção pra você também. Mas aos poucos ainda vai subindo. Melhor esse daqui. Pode colocar o level 4 esse daqui. O que é favorito das Númeras? Cinco turnos para colocar de level 5 para liberar os cavaleiros do ocaso ali. Eu acho que pegar ganheiros do caos de outpost é realmente impossível. É triste. Melhor... … … … … … O que é isso? Esse aqui pode colocar pra ganhar relação diplomática com a roda quebrada, domínio da adivinhação, tisente ouve, tisente vê, tisente sabe, deixa eu mostrar todas as coisas, revelar intenções da facção, ok, pode colocar, espalhar corrupção, Eu não sei o que aconteceu, Sarsouras ganha, O cara pegou o portão e tá recrutando pelo global ali, tá numa situação bem merda aqui, velho, E aqui eu não reponho nada, sinceramente eu tô quase abandonando essa região. Não comprei isso aí ficar aqui Eu vou recuperar acho que mais ou menos a terra dos aliados aqui da frente que aqui O tempo Segue... ...a... ...a... Vá! Drogonstone! Você vê? Ahn... pode colocar esse poço que eu vou inventar a reina girada da província. Deixe-me fazer o clima. Sim. A mudança está vindo. A mudança deixa para os caras invadir. Mas os exércitos de Kurgan que spawnam eles preferem atacar o lugar que tem muralha ainda. E... meio complicado, né? Zal Ming chegou aí para ajudar a irmã. Zal Ming. Nossos frutos estão entusiasmados. Deixe-me errar isso para uma aliança. Nossos frutos conseguirem passar para o outro lado, velho. Ai meu aliado está dormindo, né velho. Eu acho que só vai dar para confiar nesses aliados depois que tiver o rework do caos, velho. Porque os caras estão sofrendo muito. Não tem guarnição, não tem nada. Deixe-me acentar. Pode colocar... Save Fire Magia, sei lá. Aqui o exército da Miawing desapareceu, deve estar emboscando. Aqui também tem 18, não adianta tentar fazer nada. O amiguinho, por favor pegue sua última cidade que você destruirá os orques. Esperar ele pegar umas horas do seu lado ai. Flickering fire, frazzling fiends. Tô com 3 mil negócio pra gastar aqui velho. Hummm... Eu só preciso ter revezuas aqui, ver se eles fazem alguma coisa. Aqui eu vou forçar rebelião. Forçar guerra entre... O Grizzles e as permissas do norte não dá. As permissas do oeste dá. E o Grizzles tá perto. Então... Força e guerra. Transformador das coisas tá tramando mais um plano na guerra. As permissas do oeste dente de ouro passam a ser de mil jurados. Isso ai. Como é que funciona essa intenção? Nenhum. Fica com medo, mas eu tenho um inimigo. Que ali de fato tá mais... Mais fraquinha a guarnição. Meu Deus. Fica com medo. Fica com medo. E agora? 8 mil. 10 mil. 10 mil. Precisa saber onde começará a próxima epidemia, pois paguem o devido preço por tal informação. Caraca, essa praça nunca foi tão atual, velho. Até poderia tentar fazer amizade com você, mas você ainda está em guerra com o meu amiguinho aqui, então... Não. Talvez o Grizzz declara guerra na província do Ashe, ele faça o Zalming e recuar. Tchau. 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 Entra então, você está indo? Nasceu muito Zergos do Skurgan, agora vai! Minha renda subiu bastante aqui. Vitória acirrada, vai perder um salteador? Nós lutamos com o Sinch! Os olhos do Sinch! Agora é hora para os caras brilhar aqui. A gente já limpou os restos de Miao Inc. É só eles avançarem. Poderia pegar um outro passaralho para participar também, né? Traga eles para mim! Os grandes feitos desse senhor, tanto em batalha como fora dela, tornaram venerado pelos aliados e temido pelos inimigos. Maltenção, menos 8%. Alcança de movimento, mais 5%. Chances de sucesso das ações de herói inimigo, menos 10%. Defesa pessoal do herói, mais 25% de chance de ferir agressores. Neuro de recrutos, mais 1 para o exército do senhor. Coloca a presença inspiradora para a galera ganhar XP por turnê. A gente começa! Não sei o que eu coloco nesse exército, né? Poderia encher de horrores azuis, que é mais barato, mas... Poderia encher de horrores azuis, que é mais barato, mas... Vou botar uns voadores, eu acho. Você é necessário! Aqui, pode melhorar esse aqui. Esse daqui... Aqui pode colocar a muralha, lá onde ela atacou agora. Põe isso aqui para ter menos chance de espalhar a peste. E põe isso aqui para aumentar a renda na província. E gerar grimório por turnê para a gente. E a guarnição melhorada. Aí o Gafo não vai atacar nunca aí. A imbedeção necessite de glória. O plen ultrasound é muito caro, né? Eu queria romper a aliança desses dois aqui, mais 4700 em fazer isso Aí eu entraria em guerra contra o Gaff Slaughter the sheep! Irritish fate! Caraca mais um full stake velho Ta os... Ah o Mingar vai morrer, o Guarneson ta forte Nossa, você não voltou full stake pra sua cidade e ta avançando com o... Aqui tem duas unidades velho O tomo choroso Caris desistindo Nos recantes escuros do Ateneu perdido há um grimório milenar e resistente Na capa, uma face agonizante que não para de chorar, sangue fresco Infelizmente, as páginas antigas se desfazem com seu toque Esse tomo primordial pode produzir apenas um feitiço antes de se desintegrar Envocar coroa de línguas Reserva de poder de inimigo e eventos de magia menos 15% que eu não estou aumentando na região local Ou botos fisgador? Eu prefiro tirar a magia do inimigo Ok Finalmente vou voltar a recuperar a Zersky, nossa a reposição ta horrível Eu ia achar a reposição de Nurgle vem, mas a Tzint é pior Pode melhorar essa aqui, vou aumentar a renda que a gente ganha Tem um decreto que aumenta aqui a... Hummm, não, achei que tinha que aumentar a selicota tributária A ordem pública só ta positiva por causa do decreto né, não vai precisar colocar o negócio pra dar mais grimório E não ia aumentar muito Summona eles Pegue um destino glorificado aqui Enquanto você ta parado esperando a reposição E acho que é isso O outro cara pegou em bolsa ele perdeu ainda O outro cara tirou em bolsa e perdeu ainda Você se aproxima Kairos por revelação ou profita? Eu não vou participar dessa guerra, amigo Agora passou um exército bom no portão ali, hein? Vai passar outro E outro, boa Até que esse foi o Steffi de Kurgan passando aqui Quatro, aparentemente Muito bom Tô precisando de uma ajuda aqui Gritos perfurantes O som é um ruivo congelante vindo direto do abismo A canção insana de uma sereia que tira razão até das mentes mais fortes Bundo de vestido é mais 5 para as unidades desganiçadoras e x-in Negócios brutais, força da arma para todo mundo O tempo abandona Vem pra cá Já tô aqui com o conhecimento, mas não tenho dinheiro pra melhorar pro level 5 A situação tá triste Não tem que sair Mas vamos ver se eles não vão ficar ocupados com essa galera aqui Hummm... Pode melhorar essa daqui, uma linha é mais Grimodian. E mais dinheiro na província. Hummm... 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 Mas acho que os próximos vão matar esses dois exércitos ai, dá pra vir dois. Stand... Before... Our perch... And... Pique... Our... Interesse... Uma linha de defesa, mas com certeza. Vamos ver agora, hein. Olha lá, arregaçado. Perderam todo o deserto, mas arregaçado. Hummm... E ainda sobrou um ali. Opa, outro destilvinho por aqui também, muito bom. Muito bom mesmo. La Helheim morreu. Não, nunca, nunca, nunca. Ninguém vai ser afetado... Acaíris, acaíris. Pega um destes daqui. Um passaralho só. Acaíris, acaíris. Eu souberto aqui! Eu vou pegar dois. Dois passaralhos. Eu vou te ouvir Vamos encontrar um lugar quieto em tudo. Entendido. Falem. Coisa de sangue. Pessoa de risco. Pessoa de risco. Os grãos... Preparados! Suspense de sangue eculpa. Varum. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda mais de Nergal, que nem renda tem. Boa, velho. Aí, devastaram mais um portão. Agora sim, velho. Agora tá indo. Eu ganhei aqui o terror transmogrificado, pra recrutar o passaralho, conquista. Falando em passaralho, vamos tentar destruir esse Kugá pra ele ficar de boa. Porque senão ele vai ficar atormentando a gente a campanha inteira. Fora que ele é um dos caras aqui que competem com a gente na corrida, né? Então, é bom já eliminar ele daqui. Pode melhorar aqui as magias. Eu... 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 Acontece os esforços. Acontece os esforços. É hora de atacar. Acontece os esforços. Acontece os esforços. Acontece os esforços. Acontece os esforços. Tem algum exército escondido ali. Mas vou pegar esse aqui. Vem aqui comigo onde eu estou atacando rapaz. Cadê o Zerza Miaoing? Que não vejo. Deve estar emboscada. Vamos fazer esse daqui com... Ué, usa em quem isso aqui? É necessário selecionar um exército. Não me deixa escolher nenhum. Sei lá. Vou ser povoado só daqui quatro turnos. Vamos tentar forçar uma rebelião então. Para... Miaoing ter o que fazer por um tempinho aí. Na hora de eu forçar aqui ó. Forçar ali que os cara tá... Enchendo o saco aqui. Nossos frutos estão entusiasmados. Não se esqueçam disso para... Aliança. Agora isso que é paz né. Viu meu full stack se aproximando ali. Escavador putaço de projétil. Vou armar bait da bait pro... Kugaf aqui. Vou armar bait da bait pro... Talvez eu nem precise. Só atacar e deixar o Kairos de reforço. Tá tudo em marcha. Aí o exército da Miaoing. Caraca. Os gripas flamejantes aqui tão... Sinistros. Caraca. Os gripas flamejantes aqui tão... Nós vamos tirar... Toda a verdade... E mentir... Do teu... Mind... Perfeito. Eu tô com força a 2. E nem cidade eu tenho direito. É. Mais um ogro declarando guerra. Que novidade. E ele tá em guerra com os homensferas ali. Que eu joguei um monte de cidade para eles. Então vamos lá homensferas. Confio em vocês mano. Nem sei se eles estão montando exército ali. Mas... Minha facção de Tongue tá sem cidade, né? Domínio do destino. As águas iridescentes do poço da eternidade revelam tudo para o olhar paciente... Para o olhar paciente e exigente. Transformação das coisas definirá o de coordenação de guerra. Ah não. Essa aí você já falou conselheiro. Tá gaga já. Você alcança né? Espera aí. Você pode estar com o exército menor aqui. Porque enquanto você bate nele a gente bate nos outros. Acho que a hora dele é essa do meio aqui. Acho. Vamos ver. É eu! É eu! Mário! Ataque a magia! Stop! Sizzle! E slay! Kairos que se vire para procurar depois o... 30 segundos só o reforço. Tem que chegar muito antes deles. Tô de bola. Vamos lá. O Kairos vai bater todos os reforços aí. Esse aqui só tem que bater nesse exercício aqui. Que tá muito difícil como vocês estão vendo. A pegada é essa aí. Ah mas é assim mesmo Matheus. É bem cansativo cara. Até se acostumar ainda com a rotina é foda. Tá. O Kugaf vai estar ali na direita. O Kairos já pode pegar ele de... De frente ali quando chegar velho. Heraldo do Ravengard. Metzginh Tchor! Caraca. Como é que você jogou o parácido espiritual nessa distância velho? Meu amigo! Tenho quase certeza que nem essa é a distância da magia. Mas tudo bem. O Kairos que enquanto o Kairos... Reforços da superfície 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 O que é isso? Você está ligando o combo agora, hein? Momento Power Rangers de X-Engine, vamos lá. Atenção. Espera aí, então você solta esse, solta esse, solta esse, Power Rangers Morphar, Super Tiro Triplo! É o que eles diriam. Não matou. Aí é foda. Foi tão foda, não matou. Não, vamos tentar de novo, tenta de novo, tenta de novo. Tomada 2. Tomada 2, vamos voltar. Todo mundo em suas posições. Calma. A qualquer momento. Aí, agora sim. Tomada 2, cena 1. Tiro Triplo dos Passaralhos. Formação! Tiro Triplo do Passaralho, gente! Sente! Ae, garotinha. Agora ficou bonito. Estão vindo para cima de mim? Porque não parece. Por destruição! CIDADE OVERCURT! CIDADE OVERCURT! CIDADE! CIDADE! CIDADE OVERCURT! Eu acho que essa barreira não voltou até agora! Tentarem tomar ataque? Correndo não recupera a barreira? Ah, eu sempre gostei da dublagem de desencanto, não me incomodou não. Tem uma enxurrada de memes lá. 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 Tem uma enxurrada. 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 Enxurrada. Tem uma enxurrada. Tem uma enxurrada. Existência! E a sua existência! O que é verdade? Se desculpe! É hora de atacar! Fora que no trailer lá do Warhammer 3 eu nunca imaginei, todas as vezes que eu assisti o trailer, que esse bicho era um robô. Nunca. Parecia muito um monstro, os esmagadores. Lá vem o Mingau, olha. Grande Mingau. O Groff. Você não vai salvar os amiguinhos de Nergul, Groff. Esquece. Você é um fracassado. Você não vai salvar os amiguinhos de Nergul. Você não vai salvar os amiguinhos de Nergul. O que aconteceu? McChicken. Não, esse aqui eu vou deixar com o Maralto. Deixar com o Maralto, McChicken. Só para a gente ficar ouvindo essa risada maravilhosa. Pode colocar a cabeça com a gente. Não, isso aqui é muito bom. Temos o que é que é que é o que é que é que é o que é que é que é que é o que é que é que é que é a sua dor de novo. Eu entendi tudo o que é que é que é que é que é o que é que é que é um dos ações que eu vou fazer. Eu tenho acusado a toda hora. Provavelmente é o próximo que eu vou. Na verdade, o Nergo foi aqui deixar por ultimo. Não vou no Bitcoin. Pode colocar esse e far a magia. Oracle, você pode melhorar essas coisas aqui. O Ornison não dá ainda, põe o de renda. Parece um sinal de renda. Esse é o de renda. O Taviário vai pro level 5. Para liberar os guerreiros do caos do Ocas lá. É Esmagadores de Crânio da Unidade de Cavalaria Robô. Supremo Sorcero! Eu ganho! Herói eu tenho. Coronel Sanders que você mandou hoje, né? Tem esse cara aqui. Coronel Sanders. O meu aliado mandou um incrível exército que não está nem perto de mim para ajudar. Acho que dá para atacar. Já estou com duas torres de cerco. Só vamos. Tá, vamos tentar de novo para não matar o nosso amiguinho agora. Atacar daqui não seria melhor porque eles colocaram as arqueiras aqui em cima, né? Eu vou dar a volta pelos portões aí do meio, para os voadores. Assim ninguém vai tomar tiros infinitos até morrer. É um demônio estourado com metal e animal, com runas de diódia presos de natural e presos de bronze. É importante que não é máquina, né? Então eu tenho a esperança de alguém fazer a versão dele sem ser máquina. Já me deixo bem feliz. Isto é mas um futebol no grande jogo. Assure-se que ele termine com os mudadores. Não sei se ele está focado na torre, eu vou direto no portão. Não sei se ele está focado na torre. Não sei se ele está focado na torre. Não amiguinhas, não tenho que fazer isso. Não vai dar certo. Não sei se ele está focado na torre. Não sei se ele está focado na torre. Não sei se ele está focado na torre. Muito bem, fã mortal! Dê-nos carnage! O servidor de deceiver! Pela-nos! 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 Como o cara surtou uma magia no portão? Será que ele não puxeteia? Incrível! Para dizer o mínimo Ele está sendo focado de novo, é só aparecer aí É só aparecer que é Vapo Um caminho mudando Vai ser Vou aderir Cadê essa Tromatters? Não Vem lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dessa vez nenhum herói foi ferido na gravação desse episódio A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, foi suficiente para ele escorrer? Tem um que voltar aqui, pode tacar fogo, galera É isso, bem melhor Ok, vamos O que é que eu vou ocupar, velho? É uma região adequada para eu ir para o exército, para mim é ótimo O que é que você perdeu? Por isso que eu não vou manter a província inteira, já me ajuda bastante Manipulação do Metal Pode pular a pluralidade prismática Para corrupção Já tem a construção de guarnição, de renda, show de bola Pode melhorar essa aqui para aumentar a ordem do nível Melhorar a guarnição ali Melhorar a guarnição ali O mármore O que ficou disponível eu não vou fazer aí, porque não presta Você tenta Preciso É É É Não, meu Deus É Eu Não Eu 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 E Eu 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 Me chamou como um penitente, isso me engana, eu me desculpe! Destrução para ela! Uma dublagem que pra mim ficou boa e isso tem que dar para o início do youtube é de Cobra Kai Ah, Cobra Kai eu não acompanho não, não era tão fã de Karate Kid assim pra ver a série E olha quanto eu ganava Karate, e tipo, eu sei que lá eles lutam com Kung Fu, mas pô O nome do filme é Karate Kid né O que é que? A Coração pra nós foi clarinha Porque nós o conseguimos! E ai? E ai? E ai? Eu... Ogros, meu Deus! Eu não lembro do diálogo inteiro que é uma loucura, mas enfim, aquela cena é o ápice da dublade brasileira. Alguns de seus seguidores ainda são lúcidos o bastante para notarem que suas sombras estão agindo de forma estranha. Elas se movem por vontade própria, sem espelharem as ações dos emissores. Pouco tempo depois, elas se libertam e caminham sozinhas, como réplicas fiéis e perturbadoras daqueles que as originaram. Caralho, 200 de crescimento, né? Pena que aqui não adianta nada, já tá tudo maximizado, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.